Ó pessoal, uma dica que eu dou pra vocês que tem assistência técnica Compre uma câmera dessa, tá vendo? Compre uma câmera dessa, uma câmera dessa vai pagar uns 800 pau mais ou menos Essa câmera, eu tenho acho que uns 2, 3 anos Nós compramos, entendeu? E o que acontece? Essa câmera aqui já salvou a gente de cada enrascada que o cliente traz aqui na loja Entendeu? Então se você tiver grana, montou uma assistência técnica pessoal Coloca uma câmera boa, por que câmera boa? Porque, eu vou mostrar pra vocês, a câmera pega toda a frente da loja E tudo que a gente conversa aqui dentro é gravado, entendeu? Então se o cliente trazer um aparelho, ah não sei o que, não sei o que, não sei o que Tá gravado, entendeu? E tudo que o cliente fala, tá bem gravado Então, é uma dica que eu dou pra vocês aí Às vezes a gente pensa que câmera, né? Câmera é uma coisa que não vai fazer muita falta Faz falta sim, entendeu? Porque a gente tem uma câmera boa Uma câmera Full HD Onde grava a voz perfeitamente Que nem uma mulher Eu postei até no canal aí A mulher, acredito, meteu o louco de um... Foi de um J7, né Valter? J700 Falou que não tava molhado A mulher falou que o filho dela tinha molhado Aí ali, ó Câmera gravou tudo Entendeu? Depois que eu fui falar pra ela, ó Tá gravado Entendeu? Nunca mais veio Então se tu tem uma câmera de boa qualidade Entendeu? Tem como você se proteger Porque assim Tudo bem Ela não vai lá pegar O celular na bancada Mas o que você falar Ela vai tá gravando e filmando Então se o cliente pegar E vir Querer Falar a bobinha pra você Você fala Eu tenho tudo gravado Entendeu? O que vale é o quê? Filmagem e a voz É isso que vale Então Você consegue se proteger Porque se essa câmera Ela pega perfeitamente Perfeitamente Eu vou mostrar pra vocês aí No celular do Volta Que eu tô usando o meu pra gravar Mas a gente saiu tarde De cada enrascada, né, Volta? Ô Entendeu? Cada enrascada Fala as enrascadas O pessoal fala Que é pôr o palavrão Na boca da gente, né? A gente explica o problema Aí quando eles veem que perdeu Que tem que pagar mais Porque tem mais problema Lá pra resolver O telefone apagado Sem funcionar Volta em derrubo, né? Mas esse tipo de derrubo Só tem notícia ruim, né? Aí é Censor de Wi-Fi zoado Bluetooth Tela que não liga Porque o telefone já tá todo, né? Rebeitado Aí ele acha que a gente tem que Bancar o reparo, né? A custo de banana E ainda falar obrigado pra ele, né? Põe câmera, cara Põe porque Na hora que o cara vem e fala Que você não fez Vem aqui, meu cara Ó, o Big Brother tá aqui, ó É o Big Brother Eu vou repassar pra você Vem aqui O que acontece? Teve uma vez Um cliente veio aqui na loja Pagou pelo serviço Ó, o Steve O Jobs Então o que acontece? Ó lá, o Jobs tá até olhando pro cliente, ó Ah, quebrou sozinho Quebrou mesmo Então o que acontece? Uma vez veio um cliente aqui na loja O cliente, ele passou o cartão Aí depois a gente viu um protesto Lá no mercado pago, lá, né? De 500 e... Acho que 590 reais Aí eu veio, volto procurando Porque era esse protesto A gente foi ver Foi um cliente que mandou arrumar um aparelho Aí entrei em contato com ele Falou que não tinha feito isso Falei, tá bom, então Você não vai fazer o estorno do dinheiro? Isso pode ferrar a nossa conta Do mercado pago, né? Que a gente trabalha com Mercado pago, entendeu? Ó, na melhor maquininha Que a gente trabalha há um bom tempo A gente tem duas na loja Entendeu? Então assim O cliente pegou Reclamou com a câmera A gente gravou a cara dele E a voz dele Fazendo compra Que mandamos pro mercado pago Traduzindo O mercado pago bloqueou ele Provavelmente ele perdeu o cartão também Porque isso é uma calúnia Então a gente nem levou a frente Mas a gente mandou a filmagem Entendeu? Então o que acontece? Vocês Tiver dinheiro Investe em câmera boa Pra sua assistência técnica Pra você não passar veneno Entendeu? Porque se você Abriu sua assistência Não tem câmera, pessoal Isso aqui vai te proteger muito Entendeu? Questão de assalto Cliente safado Cliente pilantra Entendeu? Isso tem muito Entendeu? Como tem técnico pilantra também Isso tem muito Entendeu? Ambos lados Então isso Vai te proteger Então a minha dica é o que? Compra uma câmera boa Pro Sua Pra sua assistência técnica Porque se tu tem A gente se protege Então A gente tem isso aqui Pra nos proteger Tá bom? Então é isso aí O vídeo de hoje Eu tô falando sobre câmera Entendeu? Abriu uma assistência técnica? Compra uma câmera boa Essa aqui é uma câmera IP Tem um cartão de Cento e Acho que é Cento e vinte e oito De É Cento e vinte e oito de memória Eu paguei no centro Não, essa aqui eu ganhei De um amigo Do metrô Entendeu? Ganhei de um amigo Do metrô Ele me deu Mas vende no centro Entendeu? Até daí Ela pega E a câmera é boa Pra caramba Eu vou mostrar pra vocês Aí o vídeo Olha lá pessoal Ó, tá vendo? Ó, o vivo aqui Ó, o Vato Levanta a mão Tá vendo lá? Ó Então a qualidade Ó, tá vendo? Ó o rosto Ó, o Vato Olha pra câmera Olha pra câmera Ó lá o rosto Dá pra ver a cara dominante Não, eu sou procurado Tá vendo? Então aqui eu consigo Girar ela, né? Deixa eu só Deixa eu virar aqui Deixa eu voltar aqui Vamos virar lá Ó, mostrar pra vocês Na câmera Eu consigo girar Ó Tá vendo? Ó A qualidade da câmera Ó Deixa eu subir um pouquinho ela Ó Deixa eu subir um pouquinho ela Ó, prontinho Tem que deixar assim Deixa eu clicar aqui Ó Se liga a qualidade da câmera Então a gente consegue Gravar tudo Ó, vocês tão me vendo lá Ó, levantei a mão Tá vendo? Então, pessoal Melhor coisa que tem É vocês Comprar uma câmera boa Pra pôr na assistência técnica Não é só apenas trabalhar Trabalhar e trabalhar Comprar uma câmera Porque vocês vão Se proteger Beleza? A dica dessa foi hoje Comprar uma câmera Pra sua assistência técnica Beleza? Vou nessa aí Falou Valeu Até a próxima